Acesse no Youtube, Mundo da Barra, Qualidade e Exclusividade Escuta no Playboy, numa caixinha de sempre o juiz Com velho copo de cinquenta e um, ele pão Tá congoladão, esquece tudo E até daquela mulher que te traiu Escuta no Playboy, numa caixinha de sempre o juiz Ó, Marota e Show! Alô, Fim Luiz! O Atua Safada! Diego Safada! Júlio César! Vem com nós, vai! Vem com nós, vai! Nananananananananananana Te deu mil motivos pra me amar E você viu razões pra machucar Na cara dura bem, pedindo pra voltar Essa situação vai me deixar Com velho copo de cinquenta e um, ele pão Tá congoladão, esquece tudo E até daquela mulher que te traiu Escuta no Playboy, numa caixinha de sempre o juiz Com velho copo de cinquenta e um, ele pão Tá congoladão, esquece tudo E até daquela mulher que te traiu Escuta no Playboy, numa caixinha de sempre o juiz Alô, Vem, Bolanda! Amandolanda! Eu já tô Vem com nós, vai! 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 Vem com nós, vai!